Depois de uma análise detalhada, a gente está vendo aí uma outra foto que é a mancha de óleo no mar. As primeiras imagens liberadas pela aeronáutica da operação de busca aos destroços próximo ao arquipélago de Fernando de Noronha. Você vê imagens aí do avião que tentava localizar. Foram encontrados os destroços deste avião da Air France que desapareceu. Essas são as primeiras imagens, portanto, divulgadas pela aeronáutica dessa região, onde foram localizados os destroços. Próximo ao arquipélago São Pedro, São Paulo. Em Fernando de Noronha. Próximo também a Fernando de Noronha. Quatro novos pontos com destroços foram encontrados.